Mensagem da espiritualidade para você. Fiquem comigo até o final do vídeo e recebam essa mensagem. Mensagem da espiritualidade para você. Pessoal, vocês que não são inscritos, já se inscrevam no canal, tá? Confiança, relâmpago. Olha só, essas três cartas aqui. Olha, pessoal, tô até arrepiando aqui, tá? É muito foda. Essas três cartas aqui já dizem muita coisa pra vocês, tá? A espiritualidade tá dizendo aqui pra vocês ter mais confiança em si, tá? Ter mais confiança nos seus passos, ter mais confiança em si próprio, entende? Se você é uma pessoa assim que não tem confiança em si próprio, torna as coisas mais difíceis, entende? Torna as coisas mais devoradas. Você trazendo confiança, sendo autoconfiante, as coisas acontecem mais rápido na sua vida, sabe? É um efeito relâmpago, entende? Vai acontecer muito mais rápido, tá? Muito mais rápido mesmo, tá? Mas pra isso você precisa passar por essa mudança, tá? Seja mais confiante, tenha maturidade, reconhecer as coisas. Você também é capaz. Tchau, tchau! Tchau, tchau!